O LIVRO ESPÍRITA Então, vamos ver se podemos fazer um programa esclarecedor. Dona Nina, como avaliar o LIVRO que fale de Chico Xavier? Quais critérios devemos observar? Muita gente tem escrito LIVRO sobre o Chico que não o conheceram. São LIVRO de LIVRO, LIVRO que pegaram, leram e que daí fizeram enxertos em outros livros. Conheceram o Chico muito pouco, às vezes de uma visita. Então, muitas vezes não é criterioso aquilo que nós podemos acompanhar do que aquela pessoa que desconheceu o personagem e ele está fazendo uma biografia dele. Ora, para fazer uma biografia é importante que se estude muito. E as pessoas têm editado livros sobre o Chico com pouca referência da personalidade dele e o que ele era. O que dizer quando alguns livros contêm até erros doutrinários? Exatamente. Se a pessoa não conhece a obra, como vai avaliar o erro? A pessoa escreve sobre a obra, mas não sabe realmente o fundamental dela e são ilustres desconhecidos. O LIVRO escrito sobre Chico deve atender ao interesse pessoal de quem o escreve ou à doutrina espírita? O Chico escrevia com interesse sobre a doutrina. Ora, se nós estamos fazendo uma biografia da pessoa, e esta pessoa é importante para a doutrina, nós temos que conhecer a sua biografia. Exatamente o que falamos no início. Não é que não seja importante. Hoje, quando se estuda sobre a Anália Franco, nós estudamos o seu comportamento, o que ela era, o que ela fez. Quando se fala de Bezerra de Menezes, e hoje, quando se fala de Chico, e no futuro também, tem que se conhecer. Não pode, aleatoriamente, o Chico me disse. Como é que provamos isso? Porque o Chico falou com muitas pessoas, falava com milhares de pessoas até num dia. Como vai se pôr e que lá está a essência no que o Chico me disse? Então, é importante que se conheça exatamente o fundamento daquilo que ele diz, que o Chico disse. Os não espíritas analisam mais que os espíritas, mas também criticam mais. Com razão ou não? Eu acho, por exemplo, quando saem livros de pessoas não espíritas sobre o espiritismo, e é uma crítica digna, e que realmente não está atacando o movimento ou defendendo o movimento, é parcial, é melhor do que o fanático. E nós observamos que saíram muitas obras de pessoas não espíritas, e muito boas, melhores que obras de espíritas. Então, quando é uma pessoa leiga, a doutrina, e não é fanática, às vezes é menos prejudicial que o fanático. Quais compromissos o autor espírita, médium ou não médium, assume com a espiritualidade superior ao escrever sobre Chico Xavier? Sobre o Chico ou sobre qualquer outra pessoa? Você pergunta sobre Chico. Eu digo, se ele fala e escreve sobre qualquer outro personagem importante da doutrina espírita ou do espiritismo, é preciso que se avalie. Por exemplo, a Igreja Católica, ela selecionou os seus livros de evangelho, e muitos escritos por algum dos apóstolos, ela não considerou. Por quê? Porque cada um escreveu de acordo com o seu parecer. Então, às vezes o seu parecer comprometia também o movimento. E hoje nós vemos que também há evangelhos que a religião católica não adotou. Ela fez uma seleção. Então, o que falta muitas vezes dentro da doutrina é selecionar quais livros são considerados realmente valiosos para a doutrina espírita. Não fazer um pacote só. As publicações espíritas sobre Chico são muito mais pessoais do que bibliográficas. Isso contribui à doutrina ou ao interesse do escritor? É exatamente o que nós dissemos. Nós temos que fazer, quando se escreve alguma coisa, exatamente que a biografia possa dizer algo da pessoa. Não pode se dizer aleatoriamente sem provar. Quando você diz algo da pessoa, você pode provar o seu comportamento através da vida, dos parentes, dos amigos. Mas quando você diz uma coisa que você não pode provar, não deveria estar ligada à sua biografia. Porque como você vai dizer isso? É importante que, ou sobre o Chico, ou sobre qualquer outro, por exemplo, sobre Kardec. Quando muitas vezes uma pessoa fala sobre Kardec, vamos olhar sua biografia. Ou se a pessoa fala de um Eurípides de Barçanuf, vamos olhar sua biografia. Isto é que é importante. Não muitas vezes aquele que só conviveu com o Chico, mas que desconheceu particularmente o movimento e o que o Chico pensava. Qual deve ser a conduta do autor ao falar ou escrever uma biografia para testemunhar sua veracidade? Pesquisar. Exatamente pesquisar e muitas vezes não incluir nesta pesquisa o seu pensamento, como nós dissemos. Porque o que acontece? Por exemplo, hoje existem evangelhos que falam sobre Maria Madalena. E eles dizem em seu evangelho que Madalena teve convívio sexual com Jesus. A igreja não aprovou. As pessoas que lêem dizem, ah, mas eu não sabia que Madalena era amante de Jesus. Mas quem prova que era? Vocês estão percebendo? Isto corre. Então, a igreja não aprovou. Ela pode, editou. Bom, você vai aceitar ou não. Mas tem que ter uma norma, uma regra. É ou não é? Porque o que se diz, se diz muito. Mas nem sempre se prova o que se diz. Que tipo de liberdade temos como escritores espíritas para com o mundo espiritual? Bom, nós acabamos de falar o que é que a igreja censura. No espiritismo, não. Por exemplo, eu já ouvi muita gente dizer, Kardec não tinha vida marital com o Gabi. Mas onde está escrito? Mas onde está escrito? Quem prova? É o caso de Madalena com Jesus. Então, como o espiritismo não tem e não deve ter um pequeno Vaticano ou uma instituição que dê diretriz. Isto pode e isto não pode, porque nós temos livre-arbítrio. Então, muita coisa se diz sem censura. Quem vai censurar? É uma coisa importante isto. Porque nós não temos. É uma hierarquia que domine o movimento e não devemos ter. Mas todos temos responsabilidade. Qualquer instituição tem essa responsabilidade. Se disse, tem que provar. Se não prova, mais adiante nós veremos que consequências teremos. As editoras que decidem divulgá-las também com objetivos financeiros e não doutrinários, também têm responsabilidade diante da doutrina espírita? As editoras têm que ter um que faça a revisão. Exatamente. Esse que faz a revisão está a serviço da editora. Ganha para isso ou ele é imparcial? Então, quando se edita um livro, é preciso da responsabilidade da editora. Mas quem responsabiliza é a editora. Vejamos que isso é muito importante para hoje e para o futuro. Porque muitos livros espíritas, livros de Chico Xavier, por exemplo, nós sabemos que o livro, depois de 50 anos de editado, ele tem domínio público. Qualquer um pode editá-lo. Não a editora que o editou por primeira vez. Então, observemos que sem esse cuidado e sem esse zelo, vai responder pelas próximas alterações. Como teremos que nos comportar no futuro. Porque, por exemplo, alguns livros do André Luiz já vão fazendo 50 anos. livros como Romance, Paulo Estevam e esses outros. Eles saem de domínio público. E sempre tem aqueles que querem ganhar através do movimento. Porque o livro espírita foi e é um bom filão financeiro. Então, quantos virão? Como vamos defendê-lo? As editoras estão preparadas para isso? É importante. Porque a igreja católica tem um corpo de advogados que chamam-se, dentro da especialidade, a advogacia canônica. Trabalham dentro das leis da igreja. Parece que o espírita tem medo do advogado. Quando vai defender uma obra, diz assim, Vamos conversar, vamos conversar. E nem sempre a conversa chega a um bom fim. Então, a justiça está para isto. E como o livro vai entrar em domínio público, existem normas internacionais. Se não, como um editor, como o Loussa, como editores leigos famosos, defendem suas obras? Como vão defender suas obras se não existem leis que as defendam? Mas existem. Nós temos leis nacionais e internacionais. O espírita não pode mais ser amador. Eu vou contar a vocês. Quando nós fomos levar o livro de Chico para o prêmio Nobel, a doutora Marlene e União começaram a fazer parte de preparar estes livros para que o Frentas Nobre o mandasse para o país onde o título saía. Veja bem, quando a minha nora foi procurar uma pessoa da USP, levou os livros, ela olhou e disse, Mas estes livros estão editados com normas primárias. Eles não têm ficha catalográfica no Brasil, no livro. Como nós vamos levá-lo para a Europa? Antes disto, vocês têm que me dar o livro com ficha catalográfica. Só após esta pesquisa, para levar o livro para o prêmio Nobel de Chico, é que se fez ficha catalográfica, nem a FEB, os livros da FEB tinham ficha catalográfica, nem os outros livros eram primários. É que o movimento espírita é muito novo. Nós não podemos comparar uma igreja católica, por exemplo, que tem milênios, o protestante, mas nós temos que preparar, preparar com leis nacionais e internacionais. Veja, para o prêmio Nobel, era preciso que se tivesse ficha catalográfica. Quem vai querer um livro de biografia de Chico Xavier sem ficha catalográfica? Então, nós observamos que é preciso amadurecer. Não adianta ficar brigando. É preferível ter união entre os editores, porque o objetivo tem que ser realmente o movimento, e não o personalismo. Na sua opinião, quais as perspectivas futuras para o livro espírita? Ah, podem ser ótimas, mas depende de nós. Porque, como nós dissemos, o interesse no movimento espírita é muito grande. Nós vemos até pessoas que chegam agora da Europa, onde o espiritismo foi codificado, e vêm trabalhar o livro aqui, para depois levar para a Europa. E nestes países, onde não está realmente regimentado o movimento, vender bem. Então, realmente é preciso nos unirmos, sem brigas, que o objetivo seja o livro espírita. Na verdade, o bom livro espírita. E como reconhecer um bom livro espírita? Reconhecendo sua base. Porque, por exemplo, nós observamos que você não pode aceitar um livro do Chico me disse. Vamos ver para quantas pessoas o Chico disse isso. É uma boa pesquisa. Será que o Chico só disse uma coisa importante a uma só pessoa? Chico estaria errado, porque Emmanuel, quando trazia uma novidade, e ele psicografava, era para milhares de pessoas. O Chico ia dar uma coisa a uma pessoa só, para essa pessoa falar? O Chico me disse. Então, vocês perceberam? É bom senso. Certa vez disseram. Mas por que a senhora não aceita que o Chico tenha dito isso? Eu falei, porque é tão importante que eu diria, Emmanuel falhou. Quem tinha que dizer isso era Emmanuel, doutrinariamente falando, através de Chico. E não Chico através de uma pessoa. Vocês concordam? É razoável. Eu estou pensando, não como uma espírita que se considerava uma filha de Chico. Mas como uma espírita que raciocina no setor movimento espírita. Ora, traz uma notícia importantíssima para o planeta. Quem dirige o movimento espírita, o mentor de Chico, não é Emmanuel? Emmanuel tem que assumir. Quem falhou? Emmanuel e o Chico. E o Chico vai dizer a uma pessoa, e o Chico me disse, e o Chico me disse. E aí ele escreve um livro, e o Chico me disse. E você compra o livro, e o Chico me disse. Como ficamos? Olha, se a Nena falar também assim, não aceite, procure saber se tem bom senso. É verdade que a literatura espírita é de difícil entendimento? É facílima. Não é difícil. Porque nós observamos que basta ter bom senso. É difícil para quem não conhece a obra da codificação. Ela não é difícil. Agora, precisa raciocinar. Não só a fé. Se for fanático, é difícil. E sobre romances espíritas, será que eles ajudam? Depende do romance. Se nós falarmos em Paulo e Estevam, se nós falarmos nos romances de Emmanuel, consolam, amparam, esclarecem, ajudam. Os de Ivone Pereira, consolam, amparam, esclarecem, ajudam. Então, há romance e romances. Agora, há romances que se dizem espíritas porque só falam em reencarnação. E só aceitar reencarnação não é ser espírita. É ser espiritualista. A ficha catalográfica devia pôr espiritualista. Até aí há a diferença. Quem analisou esse romance não é espírita. Então, é um romance espiritualista. Muitas vezes não ajuda, não esclarece, não consola, mas vende, a editora vende. E vende muitas vezes bem. Finalizando, é possível compatibilizar o comércio de livros com o ideal espírita? O exagero de títulos lançados pode representar de alguma forma um comércio de consciência? Se nós, espíritas, nos unirmos sem pretensões deste é maior, aquele é o menor, mas o maior ajudando o menor, não sacrificando o menor, mas todos em favor do livro espírita, é claro que isso é o que tem que ser. É exatamente o que faz um movimento organizado. Nós temos que nos organizar. Se nós não nos organizarmos bem, entrarão aqueles que não são espíritas, muitas vezes vindo até de fora, para comercializar e ganhar dinheiro, trazendo o nome de pesquisador. Não pesquisou nada, não sabe nada e tem interesse próprio. Parecem cãs varejadores. Vão buscando a presa. Então, nós vamos realmente comprometer o movimento. União, bom senso, se for preciso defendê-lo com leis, nós temos leis de autores que nos protegem, como protege o autor leigo. Vamos buscá-las. Vamos realmente defender a obra de Chico e qualquer obra boa, porque quando ela entra no domínio público, corre um risco muito grande. Eu não sei se, com isto que nós conversamos hoje, eu assusto vocês ou preparo vocês. Mas é preciso que se diga, a amada doutrina, que o Chico realmente tanto amou, pertence a todos nós. vamos defendê-la hoje, agora e sempre. Até a próxima vez.